Estância Mimosa, Turismo Rural e Ecológico Na Estância Mimosa, o passeio já começa na sede da fazenda, onde é servido um lanche com chás e biscoitos típicos. A cozinha é cortada por uma bica de água corrente que forma uma mini cachoeira. Ótima para se refrescar nos dias mais quentes. Após a recepção aconchegante, parte-se para uma agradável caminhada pela mata ciliar do rio Mimoso, passando por várias cachoeiras. Aventure-se na plataforma de salto, nas pequenas grutas, nas passarelas suspensas. Diversos mirantes proviciam visões panorâmicas da Serra da Bodoquena, da mata e do cerrado. Um dos trechos é percorrido em barco a remo pelo leito do rio, contemplando paredões de calcário de rara beleza. Existe a chance de se observar animais silvestres e árvores centenárias. Ao retornar à sede, um almoço com pratos e doces regionais estará lhe aguardando no fogão a lenha. Após um merecido descanso no redário, encerre o dia com uma agradável cavalgada pelas matas e morrarias da Estância Mimosa.